É tão bom ser criança, ter um mundo a descobrir, ser Quixote de la Mancha, ver no moinho um gigante a sorrir. É trazer dentro uma paleta, para a realidade colorir, fechar as dores numa maleta e a viagem prosseguir. Ter todos os sonhos do mundo, desejar ser um grande poeta, ou por vezes um vagabundo. Criança não nasceu para a cheta. Ser o herói da sua rua, de carro ou de foguetão. Ir da terra até à lua, só com a imaginação. É ser mágico e ser artista. Ter a graça da inocência. Ambicionar ser cientista é o seu sonho, não demência. Ter um mundo em aberto. Tudo poder realizar. De preconceitos estar liberto, criança tem o poder de sonhar. Os adultos descem loa, à sua imaginação. Rei sem cetro nem coroa, com o mundo na sua mão. Tchau. 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 Tchau.